Bem vindo a mais um vídeo de Rabir de Gambiarra, hoje vamos falar de baterias, você deve estar estranhando, baterias porque normalmente eu falo sobre placas, mas o intuito do canal na verdade é mostrar várias coisas, várias gambiarras podemos assim dizer, então você já viu a datação da placa, que você aproveita a tela com a placa universal para poder fazer uma televisão. Hoje nós vamos ensinar a reaproveitar a bateria, para que? Para que se você queira fazer a sua placa universal com um controle de bateria externa, você poder fazer ela ser portátil, porque depende da tela que você comprar, se você comprar uma tela de 25 polegadas não é tão portátil. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui na minha mesa que agora são algumas células de baterias e é até meio estranho na verdade falar, o correto seria falar células de pilha. De acordo com o que eu aprendi um pouco na parte eletrônica, quando você tem um conjunto de baterias ligadas você tem uma pilha e quando você tem somente uma só você tem uma bateria. Então por exemplo, quando você vai no supermercado e compra uma pilha AA, você está comprando na verdade uma bateria AA. Quando você compra uma bateria de 9 volts, aquela que é usada em carrinho de eletrônico, você está comprando uma pilha, porque dentro dela tem um conjunto de 6 baterias de 1,5 volts cada uma empilhada em cima da outra fazendo 9 volts. Então é daí que vem o conceito pilha e bateria. Então sempre que você estiver tratando somente um, um item, bateria, um conjunto, pilha. Não faz muito sentido, mas vamos lá. Então vocês estão vendo aqui algumas células, né? Cada célula é composto de 3,7 volts e algumas são de 3,6, mas normalmente você acha de 3,7 é o mais comum. Todas as baterias foram retiradas de algumas baterias de notebook. Algumas eu já testei e já classifiquei, algumas não. Por exemplo, essa bateria aqui, estava guardado comigo há muito tempo. Eu vou dar para vocês verem aqui. Vocês estão vendo que tem um número aqui, 1292. É, minha letra é feia, é horrível. Mas para que serve esse número aqui? Eu usei esse aparelho aqui, que vamos falar depois, que não é o intuito desse vídeo agora. Esse aqui foi impresso com a minha impressora e esse aqui é o circuito eletrônico. O que ele faz? A função dele é descarregar a bateria. Quando ele descarrega, ele faz o cálculo de quanto você está consumindo e quanto que ela vai fornecer. Então, depois, no final da descarga, eu tenho o valor que a bateria me forneceu. Assim, eu sei se ela está boa ou ruim. Existe no mercado livre, o pessoal vendendo células de 2.200, 2.500, 5.000, 8.000, 8.800. Já vi vários testes na internet falando que essas baterias acima de 2.500 é mentira. A não ser que uma empresa grande como a Tesla, por exemplo, que tem suas baterias próprias. tirando isso, é balela. Mentira, 5.000. Eu vou fazer questão depois de comprar e fazer um teste aqui. Como as condições ainda não permite, ainda não dá para fazer. Então, aqui, você toma essa célula, ela tem 1.292. Ela foi completamente carregada e descarregada. Qual é o intuito de eu colocar a capacidade dela? Porque eu não posso ligar uma bateria de 1.292 junto com a bateria de 1.800. Por quê? Porque essa bateria vai descarregar primeiro que essa. Então, se eu coloco, se eu estou montando um circuito, por exemplo, e estou ligando o circuito em série, se eu estiver errado, eu vou colocar aqui no comentário, que eu confundo as vezes série paralelo. Eu estou ligando em série e, por acaso, eu tiver uma bateria, por exemplo, essa bateria aqui nesse circuito, do jeito que ela está aqui, essa bateria vai acabar primeiro. Quando essa bateria acabar, ela vai matar as outras duas. Ou, essa aqui acaba primeiro. Só que pelo circuito e pela lógica, essa vai acabar primeiro. Ela tem 1.039. Enquanto essa tem 1.800, então ela tem 30%, 40%, não. 1.000, não sou bom em matemática, não. Mais ou menos uns 45%. Estou chutando aqui agora. De carga aqui não vai ser utilizado. E como é que funciona o circuito? O circuito funciona por tensão. Então, 3, mais 3, mais 3. 3, 6, 9, 7, 14, 21. 11.1 volts. Mas, na verdade, uma bateria de 3,7 carregada tem 4.2 volts. Então, nós temos 4, 8, 12, 2, 4, 6. 12.6 volts. Certo? Mas, aí, o circuito vai descarregando, vai cair. Ela vai cair até 11.1, 11, 10,9. É mais ou menos a tensão. O que acontece é que, quando essa bateria descarrega primeiro, a tensão dela cai muito. Então, essa aqui vai estar com 3 volts, essa aqui 3.5 ou 3.6. 3.6 ou 3.5. E, aí, a tensão na somatória cai. E, aí, o circuito pensa que a bateria descarregou. É o que acontece com as baterias do notebook. Que, mais da maioria das vezes, a maioria das vezes, o que acontece é que uma célula no circuito, ou um conjunto de células morre. Então, por exemplo, você tem aqui. Esse pack aqui, provavelmente, deve ter 6 células. Eu estou deduzindo, se é assim. Mas, pode ser que essa bateria também seja diferente, né? Vamos abrir e ver. Cada bateria, eu tenho o seu estilo. Então, quando uma bateria dessas aqui morre, o que acontece é que o circuito cai a tensão muito. A tensão dele vai estar lá embaixo. E, aí, o seu computador e o controlador de cá que tem aqui dentro, pensa que as baterias estão ruins. Mas, muitas das vezes, é uma célula. Aí, você vai me perguntar. Mas, eu não poderia simplesmente abrir e trocar? Sim. E não. Por quê? Primeira coisa, abrir essas baterias não são fáceis. Normalmente, quando você abre elas, você rompe elas de um jeito que não dá para você colar. Segundo, algumas baterias têm um circuito de proteção. Que, se você soltar o fio, você põe o teletônico, trava e ele não funciona mais. Aí, o único jeito de você trocar a bateria seria colocar ela em paralela, a bateria velha, a bateria nova do lado aqui, ligar a bateria nova junto com a bateria velha. Depois que você ligar, toda a ferração da nova, você solta a velha. E remota a velha e encaixa a nova. Mas, é tão brocástico que, na minha opinião, não compensa consertar. Vale mais a pena você trocar. A não ser que for uma das baterias de notebook da Positivo, que ela vem toda aberta. E aí, é fácil você trocar o circuito. Tirando isso, não compensa. Então, vamos lá. A primeira coisa é a seguinte. Vou botar a bateria de lado. Essas baterias, elas não são fáceis de abrir. Sabe? Elas são bem lacradas. Então, eu vou abrir ela aqui agora. Mas, provavelmente, eu vou sair do foco da câmera. Porque abrir isso aqui não é fácil. Eu não vou conseguir abrir e ver como está a gravação ao mesmo tempo. Mas, eu vou usar a nossa amiguinha. Vou usar o nosso amiguinho. E talvez uma marreta. Então, vamos lá. Essa técnica acabou sendo mais fácil do que esperar. Vamos lá. Ela tem bateria verde. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo ao desmontar na bateria, que essa bateria vermelha é muito boa, não. Sabe? Se você tiver dela, corre delas. Porque elas, quando estão carregando, elas esquentam muito. Pelo menos a todas que eu testei aqui, esquentou muito. Eu fiquei muito preocupado. A bateria de litio não pode esquentar muito, não. Porque quando ela esquentar muito, o risco de incêndio é grande, sabe? Primeira coisa que faz é o seguinte. Cuidado para não desmontar, porque o corpo da bateria toda é negativa e as pontas positivas. Esses fios aqui são fios do circuito do, se não me engano, é BAU, que faz o balanceamento da carga. Como que funciona isso aqui? Essas baterias são ligadas em série e paralelo ao mesmo tempo. Vocês estão vendo que são seis baterias. Então elas são ligadas duas, 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 mas num circuito juntas e séries. Paralelo e em série ao mesmo tempo. Esses fios aqui servem para poder saber a tensão do circuito entre um parra e outro, para que a bateria carregue por igual, sabe? Evitando que uma bateria carregue mais que a outra e o risco de incêndio é algo do tipo. Todo circuito costuma ter um insertor de proteção. Vou mostrar para vocês aqui agora. A primeira coisa que eu vou fazer é soltar. Porque para nós isso aqui não importa. Eu não vou aproveitar esse circuito mesmo. Beleza. Removir. Removir. Esse aqui é o circuito de proteção, que faz o controle de cargas. E esse aqui é um termômetro. Faz parte do circuito. Quando a bateria esquenta demais, o circuito eletrônico que tem aqui, ele faz um cálculo e vê que a bateria está muito quente e desliga o carregamento para evitar que a bateria de aqueça exploda. Por isso que tem que tomar cuidado com o fome, e mexer com a bateria de lítio. Beleza, soltei. Então, temos o conjunto de baterias. E aí E aí E aí Beleza, multímetro na escala de 20V, vou deixar aqui para que dá para você ver. Vou colocar o final da posição correta, negativo e positivo. Vamos lá, a parte de trás é negativo, a parte de cima é positivo. Beleza, tem 1.8V, vamos colocar lá de cá. A gente tem um dolex assim na China. Martinha, 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 está vendo? 0V, botamos ela aqui. 2.23V, mortinha também. 1.8V, 9.23V. Então temos 4 baterias com tensão entre 1.8V e 2.2V ou 2.3V. E temos 2 baterias que estão totalmente mortas, estão 0V. Você vai me perguntar, Thiago, essas baterias estão mortas? Sim, estão mortas. Mas vale sempre a pena dar uma carregada nela mesmo assim. Por quê? O que acontece dentro da bateria? Eu já estava lendo a respeito de baterias sublit, eu sei que elas têm hibernação, elas costumam hibernar. E às vezes o controlador aqui está ruim. E aí o que ele faz? Ele não faz o controle direito. E aí ele não manda atenção para a bateria. E aí a bateria dela dá até um ponto que ela hiberna, ela entra em proteção. E ela hiberna. Ou, em outros casos, aqui na bateria, aqui debaixo não dá para ver, tem tipo um circuitozinho. Tipo um fusível que tem aqui, sabe? Eu já vi alguns vídeos no YouTube que ela queima. Aí para de dar contato. Aí o que o pessoal faz? O pessoal aperta a bateria aqui, fazendo esse negócio encostar de novo e ela volta a dar carga. Mas em alguns casos, somente carregar resolve. Então o que é que eu faço? Eu deixo elas e carrego. Se elas carregar, beleza. Se elas não carregar, elas estão totalmente mortas. E aí vão para esticlar. Não pode jogar no lixo. As baterias não podem jogar no lixo, ok? Então temos duas baterias. Que estão aparentemente ruim. E quatro baterias que estão aparentemente ruim. Mais ou menos. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que carregar ela, certo? Temos o meu amiguinho circuito. O que o meu amiguinho faz? Viu positivo. Beleza. Pronto. Pronto. Parafusei. O que isso não tem ninguém que faz? Eu posso usar ele para carregar a bateria ou eu posso usar para poder descarregar. Então é fácil. Eu posso fazer um teste bem simples. Para poder funcionar eu ligo uma tensão de entrada aqui. Que faz o circuito acionar. E ele não usa a energia da bateria para poder funcionar. Então ele usa energia independente. E temos nosso carregadorzinho aqui. Eu vou ligar os fios aqui. Para vocês verem como que funciona. Como vocês estão vendo aqui. Está carregando. O desenho vermelho está aqui indicando que está carregando. Peguei o carregador aqui. Vamos ver a voltagem. Então. Escala de 20 volts. Beleza. Beleza. Vamos ver a voltagem que temos aqui. Dois. 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 a bateria está com 4.3 2.3 volts então é isso bateria carregada agora temos que começar o próximo ciclo que é o ciclo de descarga para saber capacidade de cortar da bateria mas isso vai ficar para o próximo vídeo ok muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo E aí